eles não vivem, e aí o nome do Senhor Jesus será ridicularizado, isso não pode acontecer, nós vivemos pela fé, mas nós damos os passos de conformidade, aquilo que a gente vê que Deus está fazendo, amém? A gente vai chegar lá, se Deus quiser, glória a Deus, palmas louvam ao Senhor. Abramos a nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Mateus, perdão, tá? Mateus capítulo 22, versículo 1, Mateus capítulo 22, versículo 1, aleluia. Todos vocês podem compartilhar com a gente essa leitura, estamos também no telão, estou lendo numa versão aí, eu vi que tem uma versão no computador aí da NVI, então vai para dar melhor entendimento. Jesus lhe falou novamente, por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete, que preparei meu banquete, perdão, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venha para o banquete de casamento, o banquete de casamento, mas eles não lhes deram atenção, e saíram um para o seu campo, outro para o seu negócio, ou para o trabalho, os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos, e os mataram. O rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos, e queimou as cidades deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, e convidem-os para o banquete, todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, e reuniram todas as pessoas, que puderam encontrar gente boa, e gente má. E a sala do banquete do casamento, ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem, que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui, sem veste nupcial? O homem emudeceu, isto é, calou-se, ficou sem palavra, sem resposta. Versículo 13, Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhes as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Senhor Deus, é a Tua palavra, somos Teu rebanho, somos Tuas ovelhas. Pai, estenda Tuas mãos para toda a Tua igreja, que aqui está, aqui está ouvindo pelo rádio agora, pela Logos agora, Pai. Abençoa todos, faz o Teu mover, o Teu querer sobre nós, em nome de Jesus, Espírito Santo, cura os enfermos, restaura casamentos, restaura famílias, fazem tudo para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Domingo passado, nós ouvimos a palavra sobre o Jesus, quem lembra? Pastor. Fala comigo, Jesus, pastor. Só que nós, não devemos olhar para Cristo, e ver em Cristo, apenas uma característica de Cristo. Você olha para Jesus, e vê Jesus como o pastor. Mas você olha para Jesus, e vê Jesus também como o noivo. E você não deve, nós não devemos olhar para Jesus, e vê-lo apenas como Jesus, pastor, e noivo. Mas também vê-lo como Jesus, rei. Fala comigo, Jesus, rei. E não devemos olhar apenas para Cristo, para Jesus Cristo, e vermos Ele como Jesus, pastor, noivo, e Jesus rei. Mas também como Jesus, juiz. Vamos juntos. Jesus, juiz. é duro. Mas tem muitas outras formas, o Jesus cordeiro, e aí vai. Hoje, nesse domingo, nós vamos ver, o Jesus, noivo. E eu quero passar para frente, aquilo que eu aprendi lá no IHOP. Nós fomos ministrados muito sobre o Jesus, rei, Jesus noivo, Jesus juiz. E essa é a intenção, daquilo que está acontecendo, lá no centro dos Estados Unidos, no lugar chamado Kansas City. que gente do mundo inteiro, vão, e está acontecendo um avivamento, e de espalhar, os pastores retornam para as suas nações, e passem para frente, aquilo que estão aprendendo. E eu não quero chegar aqui, e falar tudo que eu vou pregar hoje aqui, porque Deus me deu, Deus me revelou. Não, Deus aprendi. E nós aprendemos, uns com os outros. E claro, que Deus vai dando muitas coisas, porque numa palavra, Deus traz muitas outras palavras, essas remas, como aconteceu hoje, no culto da tarde, e eu creio que não será diferente, nesse culto da noite. Então, veja bem, Jesus, Ele revelou o seu coração, como Deus noivo. Jesus Cristo, Ele revelou, o seu coração, para o seu povo, como Deus noivo. se você meditar, nos 14 primeiros versículos, se não me falha a memória também, do capítulo 25 de Mateus, onde Jesus Cristo vai dar a parábola, vai falar sobre a parábola, das dez virgens, cinco virgens, prudentes, e cinco virgens, que eram nércias, loucas, mulheres, que não deram atenção, ao seu noivo. E você vai ler, no Mateus capítulo 25, que essas virgens, elas tinham uma lâmpada, e que elas, tinham também um candeeiro, ou uma lamparina, se você prefere assim, onde ela colocava o azeite. As virgens, é a noiva de Cristo, são os membros do corpo de Cristo, a lâmpada, é que brilha, a lâmpada, é que dá direção, porque da lâmpada, vem a luz, ela dá a direção, só que para, que a luz brilhe, era necessário, ter o que? azeite, ter o óleo, porque lá no Oriente Médio, não usava o nosso combustível aqui, antepassado, nós usávamos, o chamado querosene, quem lembra da querosene? Eu morei em casa de barrote, no interior de São Paulo, aqui chama casa de taipa, e a nossa casa de barrote, nós tínhamos lá, a lamparina, aqui chama candeeiro, não é isso? E a Bíblia chama de candeeiro, e a nossa casa, era baixinha, se eu levantava, meu pai levantava a mão, tocava no telhado, ia ter as telhas, da nossa casa, de barrote, que tinha, dois metros de largura, dois metros e meio, perdão, dois metros e meio de largura, porque eu me lembro do colchão, e ele terminava quase na parede, por oito metros de comprimento, e ali moravam os meus pais, com sete filhos, terrível, meu Deus do céu, fala para o teu irmão, Jesus, muda, o quadro, o telhado, da nossa casa, era preto, totalmente preto, porque a lamparina acesa, ela jogava uma fumaça preta, tóxica, no telha, telha, e as telhas eram pretas, mas para que aquela lamparina, ou candeeiro, ficasse aceso, era necessário o combustível dentro, que nós usávamos a querosene, no oriente médio, eles usavam um óleo, um azeite, para ser queimado, e durava muito mais tempo, na parábola das dez virgens, quando Jesus está contando a parábola, dizia, o noivo veio, e avisou, então, cinco virgens, tinham azeite, tinham óleo, na sua lamparina, no seu candeeiro, as outras, eram as loucas, as nércias, chegaram para as outras, e dizem, não empreste para nós, o seu óleo, e elas dizem, não, porque senão vai nos faltar, então, elas saíram para buscar óleo, então, as nércias, elas saíram, e foram, correram para o culto de oração, correram para a escola bíblica, correram para fazer TLC, correram para o culto de domingo, falaram, agora nós vamos frequentar, ou vamos frequentar logo os três, o das dez, o das cinco, das sete e meia da noite, e agora nós vamos, vamos ler a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia, dez vezes por ano, e agora nós vamos dar bom testemunhos, nós vamos dar bom testemunho, agora nós vamos entrar no secreto, nós vamos orar mais, nós vamos buscar mais, e elas correram para fazer tudo isso, mas quando elas voltaram, a porta estava fechada, e elas gritam, ei, nós estamos aqui, e o noivo diz, não posso mais abrir as portas, fica nas trevas exteriores, fala assim, eu tenho um noivo, é difícil para os homens falarem isso, não é? imagina os homens lendo a Bíblia, cantarem-se e dizendo assim, vem o meu amado, amado meu, se hoje é difícil chamar Jesus de noivo, imagina 15, 20 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, 500 anos atrás, mil anos atrás, para aqueles homens dizer, vem meu amado, eu sou noivo, o homem com aquele bigode, que dava um nó aqui assim, e dizer, Jesus é meu noivo, Apocalipse 22, 17, o Espírito, e a noiva diz, vem Senhor, vem, Apocalipse 22, capítulo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouviu, diga, vem, quem tiver sede, venha, e a quem quiser, beba de graça, da água, da vida, no final dos tempos, na vinda de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, vai cantar mais, dizendo, Maranata, vem Senhor, só que hoje, pregar sobre um Jesus noivo, falar sobre um Jesus noivo, parece meio esquisito, não é? tratar a igreja, como a mulher de Cristo, porque Jesus, Deus tem Israel, como a sua esposa, o Senhor tem, a sua igreja, como a sua noiva, e Ele vai casar com ela, só que o Senhor, Ele pega as coisas naturais, para explicar, as, espirituais, então Ele está dando entendimento, a todo ser humano, e dizendo para eles, ei, eu vou voltar, para buscar a minha noiva, fala comigo, aleluia, Jesus Cristo, Ele se revelou, Ele revelou, para todos os seus ouvintes, dizendo, como noivo, e os seus apóstolos, como seus amigos, os amigos do noivo, quer ver, Mateus capítulo 9, versículo 15, Mateus capítulo 9, versículo 15, Ele diz, Jesus respondeu, como podem os convidados, o noivo, ficar de luto, enquanto o noivo, está com eles, virão dias, quando o noivo, lhe será tirado, então, jejumarão, porquê que Jesus, está falando isso, está falando isso, por causa dos discípulos, de João Batista, que foram interrogá-lo, perguntar, para ele, versículo 14, os discípulos, chegam para Jesus, e vão dizer, ei, nós como discípulos, de João, então, os discípulos, de João, vieram, perguntaram-lhe, porquê nós, e os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos, não, nós, jejuamos, e os seus discípulos, não jejuam, aí Jesus, responde, aos discípulos, de João Batista, no versículo 15, Jesus respondeu, como podem, os convidados, o noivo, ficar de luto, enquanto o noivo, está com eles, virão dias, quando o noivo, lhe será tirado, então, jejumarão, Jesus está dizendo, olha, eu estou com os meus discípulos, eu sou o noivo, eles são a minha noiva, e eu estou com eles, e então, aqui nós estamos, nos deliciando, no banquete, e aqui, comigo, tem que comer mesmo, então, a gente come, a gente se alimenta, e eles se alimentam, mas haverá um dia, em que o noivo, o filho do homem, será morto, será pendurado, numa cruz, ressustará o terceiro dia, subirá aos céus, e a noiva, vai ficar na terra, aí a minha noiva, que está na terra, então, eles vão jejuar, eles vão se consagrar, eles vão se preparar, mas um dia, eu voltarei, para buscá-los, para que onde eu estiver, ela esteja comigo, oh, aleluia, oh, aleluia, então, todos nós, todos que estão ouvindo, entendam, você é, a noiva, de Jesus, a Bíblia, não está falando aqui, de gênero sexual, é isso, não é, não é isso, Ele está tratando de um assunto, para lhe dar entendimento, está usando coisas terrenas, para dizer o seguinte, noiva e noivo, se relacionam, tem diálogo, tem conversa, tem cuidado, valoriza, mas nos dias de hoje, como nos dias de hoje, nós vamos falar, de intimidade, como nos dias de hoje, nós vamos falar de relacionamento, porque isso é gastar tempo, fala comigo, gastar, tempo, e tempo, é o que nós não temos, é isso, gastar, tempo, em um lugar secreto, com Ele, Jesus, como nós vamos ter tempo, para gastar tempo, com o noivo, Jesus Cristo, será que isso é possível, diante de, de uma humanidade acelerada, das redes sociais, a cada dia aparece mais uma, e os artistas, são os maiores, propagadores, das redes sociais, sim ou não, os artistas, eles entram, naquilo que é novo, de redes sociais, e eles colocam, eles postam, de, segue-me aí, segue-me aí, tem um negócio aí, um diabo aí, que eu não sei o nome, chepe Nath, Nath Chepe, oi, é essas coisas aí, eu sei que de vez em quando, aparece naqueles que eu estou seguindo, segue aí, eu falo, não sei nem o que é isso, é de comer, snipe, ou snipe não, que snipe é de bala, é isso aí mesmo, que vocês sabem, como ir para um, tirar um tempo, com o noivo, Jesus, se a gente quer ver, quem curtiu a foto, quem comentou a foto, que nós acabamos de postar no Instagram, no Facebook, no Facebook, no face, como, como te relacionar com o Senhor, em um lugar secreto, em oração, em meditação, na palavra com o noivo, se a gente está preocupado, se alguém respondeu o nosso zap zap, se ou não, se nós estamos, amarrados, estrelados, as redes sociais, casais, hoje, conversam assim, casais, casais, pessoas, casadas, conversam assim, sim meu marido, dica meu bem, aleluia, curteu a foto, dica assim, tá, meu bem, olha para meus olhos, não estou te ouvindo para falar meu bem, aí, sim, 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 pode ser, Senhor, eu vou para a intimidade, eu vou ler a Bíblia com o Senhor, aí está lendo, aleluia, e assim diz o Senhor, vai queimar nos, o quinto não, não, vai ficar de fora, oh glória, eu vou postar esse versículo, vou bater uma foto, essa é uma revelação de Jesus, oh glória, Deus vai falar com vocês, irmão, está falando comigo, chá, cara, chica, oh diabo, deixa eu ver quem curtiu, não entende de Bíblia, não sabe nada de Bíblia, comentário, não entendeu, foi nada, oh cão, Senhor, o Senhor está vendo aí, né, esse negócio de rede social, só o Senhor na causa, aleluia, oh aleluia, oh glória, comentou, meu Deus, ah vou ligar para mim, você não sabe do babado novo, Senhor, Senhor, depois eu vou ler Bíblia com o Senhor, eu tenho mais o que fazer, fala comigo, relacionamento, e requer, diálogo, conversa, olho, no olho, no olho, o Jesus como noivo, Ele quer, que você, pegue o seu celular, deixa ele no modo avião, descarregado, com a bateria fora dele, lá no porão da sua casa, ou lá dentro do carro, e vem falar com ele, o noivo, para que não haja distração, para que você possa sentir o perfume dele, a rosa de saronga, a voz dele, porque relacionamento, não é só um que fala, os dois falam, não é só um que ouve, os dois ouvem, amém, então Jesus noivo, Ele requer isso, Ele quer diálogo, Ele quer conversa, Ele quer que você ouça a voz dele, nós pregamos, nós falamos, que a Bíblia fechada, é igual aos outros livros, mas ela aberta, é igual a boca de Deus, quem já disse isso? e é assim, é a boca de Deus falando, só que Ele fala, e Ele quer uma resposta de você, para aquilo que Ele está falando, e eu posso responder, o Deus que está falando comigo, por aquilo que eu estou lendo, eu posso me comunicar com o Senhor, mediante a sua palavra, Ele quer que nós, voltemos ao primeiro amor, a linguagem do primeiro amor, quem lembra da primeira linguagem? da mamãe, papá, e olha só a comunicação, bilu bilu, e Ele ria, não é assim? melou a fralda, urinou, defecou na fralda, qual é a comunicação? ué, e se os pais não veem, ele aumenta a intensidade, ué, ué, e aí vai, Mateus, imita muito bem isso aí, com as crianças, aí os pais correm, e vê o menino, está com a fralda cheia, aí vai lá, limpa, tira a fralda suja, carregada, joga no lixo, hoje está bem, na minha época, com a minha esposa, falta do dinheiro, era a fralda de pano, irmão, tinha que lavar, não tinha recurso, para comprar as fraldas, eu ficava só, olhando as propagandas, na televisão, fralda pampers, fralda não sei o que, e um dia eu chego lá, era a fralda de pano, e com aqueles, alfinete, alfinete, Broche, nós em São Paulo, é alfinete, irmão, que bicho tranca assim, ó, abre, e toma espetada nas mãos, não é isso? E vocês chamam de broche, tá certo, então é isso aí mesmo, Mateus, todo cuidado para não furar meu menino, que já era balhore, chorava muito, imagina dando umas cutucadas nele, a criança está com fome, está com sede, qual a comunicação? De novo, e bem alto, de três em três horas, a criança, o primeiro amor, a criança no primeiro amor, é muito mais inteligente do que nós, ela sabe que precisa se alimentar, de três em três horas, com duas horas e meia, ela já abre o berreiro, que é para não ficar obesa, para comer na hora certa, comunicação, e como que os pais se comunicam com a criança? Hã? Já viu? A linguagem, a primeira linguagem, de um relacionamento de pai com filho, eles se comunicam, de um jeito que não é, inteligível, mas, funciona, intelectualmente, está tudo errado, o pai chega para a criança, faz carente, eu me dei do lindo, coloca no colo, chore na presença do pai, fale com o pai, agora, quando ele diz assim, noivo, noivo e noiva, ele fala de, cuidado, o problema é que hoje, a noiva está sendo ensinada, a ser uma noiva, uma noiva, uma noiva interesseira, estão ensinando a noiva, a ser uma noiva interesseira, não estão ensinando a noiva, a buscar a ter intimidade, relacionamento, exemplo de noiva interesseira, é aquela, a mulher, uma moça, um rapaz, também pode ser, que vê um outro, que tem condições financeiras, aí encosta, se apaixonou, eu te amo, meu bem, e tal, aquela coisa toda, mas ela está com interesse, naquilo que ele possa lhe oferecer, e ela já compra logo, as melhores revistas, que fala das melhores marcas, e diz, oh meu amor, que bolsa linda, qual é a marca, não é só, é Prada, 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 você já pensou, eu andando com essa bolsa, aí ele vai, a noiva interesseira, meu bem, olha que a revista, já pensou eu, com essa lingerie, e com esse perfume, qual perfume irmão, quando ele olha, o valor, 650 dólares, no real, meu Deus, vezes 3.50, fora os juros, ela fala, mas já pensou eu usando isso, meu bem, aí ele vai, a noiva interesseira, a noiva interesseira, ela não quer nada com o coração, ela quer aquilo que está na mão, e a palavra é, não busque Deus pelas mãos, busque pela face, pela face, ele é o noivo, ele quer se relacionar com a noiva, e o que a noiva está fazendo, não, a noiva está correndo, a noiva está tribulada, está de um lado, de um lado para o outro, a noiva está perdida, a noiva, ouve uma palavra aqui, ela corre para lá, ouve outra palavra, outra palavra ali, corre para aquele lado, e fica perdida, e os mercenários, os lobos estão aí, os garanhões, as garanhoas, estão por aí, e a noiva está perdida, e a noiva, ela é conduzida, ela é levada, para só pedir, mas ela depois, ela vai aprender, que para ela receber, ela tem que dar, e assim a noiva é saqueada, e a noiva hoje foi roubada, a noiva hoje foi minada, a noiva hoje está suja, ridicularizada, e o mundo olha para essa noiva, e diz, sai de mim, noiva, porque ele não consegue enxergar, uma noiva imaculada, limpa, perfumada, adornada, pelo seu rei, pelo seu noivo, chamado Jesus Cristo, porque quem quer, ter alguma coisa, com a noiva prostituta, o Senhor quer casar com ela, o Senhor diz, Israel é a minha mulher, eu casei com ela, e aí Deus, para dar entendimento a Israel, pega uma mulher, pega um profeta, chamado Ozeias, e diz para Ozeias, Ozeias, case com uma prostituta, vá lá no cabaré, e escolha lá, a pior das piores, e case com ela, o profeta irmão, ele disse, Senhor, o Senhor está brincando, o Senhor está falando sério, não estou, manda quem pode, obedece quem tem juízo, Ozeias, vai lá a casa, então Ozeias, vai no cabaré, e vai procurar, a pior das piores, e vai pedi-la em casamento, e se casa com ela, traz para a casa dele, dá as melhores roupas, para ela, dá um banho, nela, prepara ela, dá dignidade a ela, coloca um anel, no dedo dela, deixa ela, limpa, agora a partir de hoje, você vai, você é a minha mulher, a mulher do profeta Ozeias, você vai andar de cabeça erguida, cabeça levantada, e Ozeias sai para profetizar, sai para trabalhar, quando ele volta, procura a mulher dele, ele não acha, onde é que ela está, voltou para o cabaré, e Deus diz, e Ozeias vai chorar, e Deus diz para ele, volte lá, perdoe ela, traga para casa, e aí Ozeias vai lá, no cabaré, traz a mulher de volta, perdoa ela, olha com ela, abençoe a ela, dá dignidade a ela, e Ozeias vai novamente trabalhar, sai para profetizar, quando ele volta, procura a mulher, onde é que ela está, voltou para o cabaré, e agora Senhor, e o Senhor vai dizer, volte para o cabaré, traga ela de volta, qual o ensinamento, Senhor, que o Senhor quer dar aqui, aí Deus diz, assim, é Israel, a minha esposa, a minha mulher, eu peguei ela no mundo, eu peguei ela, como escrava, tirei ela do Egito, tirei ela, com poder, milagres, prodígios, e maravilhas, eu limpei ela, limpei Israel, trouxe para perto de mim, e ela se prostitui, com os ídolos, se prostitui, com as outras nações, se prostitui, com as coisas do mundo, e eu levanto profetas, eu perdoo a elas, trago para perto de mim, depois de um tempo, ela volta de novo, para o mundo, eu vou lá, perdoa elas, trago para perto de mim, e assim, Israel tem feito comigo, e eu quero dizer, que Israel, é a minha esposa, eu sou o seu marido, e a forma como você, está se sentindo, Oséias, a indignação, que está no teu coração, Oséias, assim, é o que está no meu coração, Oséias, mas a misericórdia, Oséias, e a justiça, Oséias, faz parte, do meu trono, de justiça, eu casei com Israel, tem um ponto aqui, se você se desviou, voltou para esse mundo, interessante, é que o Senhor está disposto, de novo, a te perdoar, e trazer para ele, e prepará-lo a você, como a noiva dele, novamente, Aleluia, as palmas, não vamos ao Senhor, fala comigo, tem que ter, óleo, tem que ter óleo, azeite, na lamparina, no candeeiro, para que a luz brilhe, agora, como que isso, vem a acontecer, a única forma, de nós, trazermos azeite, para dentro da lâmpada, para que ela, continue brilhando, é tendo, é se relacionando, é tendo intimidade, com o, com o, noivo, através do, Espírito Santo, o Espírito Santo, que está em nós, como? tendo tempo, para com ele, quando você para, para, para ler a palavra, você para para meditar, na palavra, você está, enchendo de óleo, irmão, você para, para adorar a Deus, para louvar a Deus, você está, enchendo de óleo, o mundo diz, esse negócio, de ir para a igreja, todos os domingos, isso é loucura, desses crentes, todos os domingos, vai para a igreja, todos os domingos, todas as quartas-feiras, vão para a igreja, isso é coisa de fanático, eles acham, que é coisa de fanáticos, isso é coisa, de quem é sábio, está enchendo de óleo, enquanto na segunda-feira, eles estão com medo, da segunda-feira, de trabalhar na segunda, de enfrentar o mundão, você está preparado, tem óleo, levanta da segunda, bola para frente, como que você chega, no seu ambiente de trabalho, lá no colégio, lá na faculdade, como, como, quem tem óleo, meu irmão, tem brilho, tem a lâmpada, brilha, está preparado, teve terremoto aqui, teve terremoto lá, terremoto aqui perto, em um país aqui, da América Latina, praticamente, quase no mesmo dia, houve o terremoto no Japão, o mundo está preocupado, o mundo está em erupção, e aí, é isso, é aquilo, isso é só os sinais, da vinda do Senhor, o mundo está com medo, e a igreja, está dizendo, Maranata, vem, vem, vem que tem óleo, tem óleo, tem óleo, tem óleo, o Senhor, o que é que faz a galera vibrar, a galera pular, o que é? no estádio de futebol, é o drible, é o chapéu, é o que? o gol, todo mundo está lá, e aí, vai tocar, pela minha direita, pela minha esquerda, o toque de bola desse time, é um encanto, só tem gênio no meio de campo, Mandito Betão, de um lado, o Adilho do outro, Mandito Betão, batendo até no pescoço, atrás, vem zico, com toque de escorce, lançou a Cláudia, deu um que colocou no barbante, a galera gritou, qual é o grande gol da noiva? qual é o grande gol da noiva? aonde é o grande gol da noiva? o grande golaço da noiva, o pessoal acha que é no meio das multidões, é o povo aplaudindo, é o povo, o grande golaço da noiva, o gol de placa, aquele gol que o cara pega a bola, o goleiro vai chutar, ele chega no goleiro, diz, chuta não, chuta não, vou entrar com bola e tudo, naquele estudo, lembrei meu pai, vou, aí ele pega a bola, chamou, pode vir, aí quando o cara joga para cá, chapéu, chocou, abacuou a meia de campo, desceu pela meia esquerda, pela meia direita, driblou, chegou no zagueiro, veio o beck feito louco, ele chapéuzinho, pegou a bola, o outro goleiro veio, de baixo das pernas, chegou debaixo da trave, pegou a bola, ficou dando balãozinho, balãozinho, balãozinho jogou aí, ó, colasso de placa, bateu Maradona, bateu todo mundo, entrou para a história, aonde? Do secreto, fala para o teu irmão, a torcida, que te aplaude, que diz, não é humana, são os anjos, já são os anjos, já são os anjos, aleluia, e você sai, do seu secreto, da sua intimidade com Deus, com mais óleo, na lâmpada, e brilha, a noiva, a noiva, meu Deus, vou voltar para cá, para o texto, aleluia, o Senhor Jesus, ele, comparou o seu reino, com o seu pai, arranjando a ele, um, casamento, o pai disse assim, eu vou arrumar um casamento, para você filho, aonde está escrito isso, Mateus, capítulo 22, versículo 2, a parábola, do banquete, de casamento, versículo 2, o reino dos céus, é como um rei, que preparou, um banquete, de casamento, para seu filho, o Senhor, preparou um casamento, para seu filho, e mandou chamar, os primeiros convidados, os judeus, os israelitas, chame, 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 não quiseram, e aí agora, chame aqueles que estão nas ruas, chame aqueles que estão sujos, chame os bons, chame os maus, quem? os gentios, chame todos eles, e no meio deles, entrou um, com outras vestes, e o Senhor, que a roupa dele, não estava de acordo, com a festa, nupcial, o Senhor, olha e diz isso, isso aí não é noiva não, isso aí está mais para lobo, o que você está fazendo aqui? não Senhor, no teu nome eu curei, eu expelhi demônios, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas, e aí? eu não te conheço, você não tem a roupa, você não está vestido, como é para estar, eu não sinto o cheiro do óleo, do azeite, não tem o meu perfume, pega esse daí, lança fora, agora eu tenho uma festa, para minha noiva, para minha noiva, que foste fiel, que não se prostituiu, que não se vendeu, que não adulterou, que não quis nada, com as coisas do mundo, que foi fiel, se guardou para mim, eu caso com você, é de agora, tudo que o meu pai preparou, quando ele fundou o mundo, fala para o teu irmão, o noivo, um dia, irá retornar, somente, em resposta, a oração, intercessora, da sua igreja, como identidade, de noiva, Apocalipse, 22, 17, o espírito, e a noiva diz, vem, 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 em outubro, do ano passado, eu estava na casa, do pastor Rafael, no lugar secreto, que ele tem lá, na casa dele, de oração, e nós estávamos orando, 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 isso é uma experiência minha, que eu tive ali, naquele lugar, eu e ele, estávamos orando, e de repente, em visão, no globo, em todos os lugares, gente gritando, clamando, dizendo, vem, Senhor, e o Senhor queimando, no meu coração, pregue, fale, anuncia essa palavra, anuncia essa palavra, e eu e o pastor ali, uma glória de Deus presente, naquele quartinho, e nós chorando, chorando, e isso queimando, dentro do meu coração, estávamos entregando, um jejum, e aí, depois nós subimos, que é embaixo, nós subimos, fomos para a sala, chegou o pastor Elcio, pastor Elcio, que é um pastor brasileiro, responsável, pela língua portuguesa, e da nação brasileira, lá no IHOP, eu não o conhecia, e aí, a gente começa a conversar, e aí, o pastor Elcio, falando com o pastor Rafael, diz assim, sabe quando Jesus vai vir? Sabe quando Jesus vai vir? Ele diz assim, quando toda a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, estiver nos sete cantos, desse mundo, em todos os lugares, gritando, Maranata, ora vem Senhor, ora vem Senhor, ora vem Senhor, quando o pastor Elcio, começa a falar isso, o meu olho, fica desse tamanho, há um temor, que sobe pelas minhas pernas, eu diz, o Senhor está falando, meu irmão, porque agora mesmo, nós estávamos orando, e nós subimos, Deus usou você, para confirmar, Jesus, está perto de chegar, mas, vai chegar no dia, em que a noiva, deixe de se prostituir, deixa de ser, uma noiva interesseira, só querendo os bens materiais, mas uma noiva, que queira, está, em relacionamento, com o seu noivo, chamado Jesus Cristo, meu Deus, fica de pé irmãos, só na introdução, quer ver, todos, seja homem, mulher, jovens, crianças, diz assim, eu, tenho, um noivo, chamado, Jesus Cristo, nós temos um noivo, porque que ele, usa a figura do noivo, usa a figura do casamento, porque, primeira coisa, eu vou falar, é só para caso de entendimento, se alguém, ousa, querer tocar na tua noiva, na tua mulher, com segundas intenções, como é que você fica? se eu me dá uma prova dessa não, não, pai, não, fala para o teu irmão, Jesus, também mata, não, não, não cabe a nós, não cabe a nós, não cabe a nós a fazer nada, é só entregar na mão dele, que ele é especialista em fazer o que você não pode, você sabia que Jesus mata? quem sabia que Jesus mata? quer ver? é só uma pitadinha do Jesus, Jesus juiz, abre a Isaías 63, do Jesus que mata, Isaías capítulo 63, versículo 1, segura, levanta a mão, estralou muito aí? eu sei que estrala, eu sei, olha lá, Isaías 63, diz assim, quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bós, com as roupas, tingidas de vermelho, quem é aquele, que no manto, de esplendor, avança a passos largos, na grandeza da sua força, vai responder, sou eu que falo, com retidão, poderoso, para salvar, versículo 2, porque tuas roupas, estão vermelhas, como as de quem pisa, uvas, no lagar, segura aí, segura aí, muitos interpretam, dizendo assim, a Jesus com as vestes, de sangue, foi crucificado na cruz, é não irmão, esse aqui não é o pastor não, esse aqui é o Jesus juiz, vamos lá, versículo 3, a resposta disso, sozinho, pisei uvas no lagar, das nações, ninguém esteve comigo, eu as pisoteei, na minha ira, e as pisei, na minha indignação, o sangue delas, respingou, na minha roupa, e eu manchei, toda, a minha, veste, Jesus, juiz, Jesus, isso vai ser no dia, que todos vão se reunir, para combater, isso, isso vai ser no dia, que todos vão se reunir, capital de Edom, atual, Jordânia, quem é este que vem? é o pastor? não, é o noivo? não, quem é? é o rei? não, é o juiz, ele fez isso com quem? com aqueles, que quiseram, matar a noiva, cutucar a noiva, roubar a noiva, se prostituir com a noiva, todos esses, ele, sabe que é algo como no lagar, num lugar, onde coloca as roupas, é, uvas dentro, no lagar, e aí entra um cara lá dentro, e fica assim, aí tem um lugarzinho, que o sumo vai sair, fala para o teu irmão, um dia, Jesus, faz assim comigo, faz assim, vai, fala para o teu irmão, tu é o que? o que você é? responda para ele, fala eu, sou, noiva, do noivo, chamado, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Exuá, Exuá, Exuá Exuá em hebraico é Jesus, sabia? Exuá a magia, Jesus Cristo, Messias Vem saudando sobre os montes Meu Deus, meu Deus De Jerusalém Sou Tua noiva apaixonada Cante noiva de Jesus Perderão para dançar Vem saudando sobre os montes De Jerusalém Sou Tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Exuá, Exuá Cadê as meninas que dançam aqui? Cadê as meninas que dançam na igreja? Exuá, Exuá Exuá, Exuá O que, o que? O que, o que? O que? Te esperando Meu Deus Para dançar Bem saudade De Jerusalém De Jerusalém Sou Tua noiva apaixonada De Jerusalém 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 Vai declarando isso, vai declarando isso De Jerusalém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, Filho amado, vem, como estás? Pai, estou aqui Fala pra Ele, agora fala pela sua intimidade, seu momento Olha para mim Esse é o teu momento do secreto, de intimidade com Ele Fala, é você falando Desesperado Por mais de ti A tua presença Deu meu sustento A tua palavra Meu alimento Preciso ouvir Então, ouça A tua voz Dizendo Assim Deus, fala! Fala, Deus! Vem, Filho amado Amigo, amarei contigo Com meu amor te envolverei Quero olhar em meus olhos Tuas feridas pararei Oh Senhor Puras feridas, saras feridas Limpa-os, guia-os, sustenta-os Alimenta-os Senhor Alimenta todos Sacia todos Hoje é uma noite Pra nós não esquecermos Nunca mais Que nós somos Noivo Que temos um noivo Que quer casar conosco E viver com a gente Até em toda a eternidade Oh, Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Restaura cada vida Cada família Cada casamento Senhor Restaura todos Os teus filhos Todos os teus jovens O Senhor tem revelado Pra mim e pra minha esposa Que os teus jovens E as crianças Dessa igreja São tão preciosas Porque o Senhor Está preparando Um grande avivamento Através da vida deles E o Senhor pediu Pra que nós orássemos Mais intensamente Pelas crianças E pelos jovens Dessa igreja Como todo o corpo Todo o corpo Como criança Às vezes eu fico Num altar De um lado pro outro Tentando Oh, Espírito Santo Restaura todos Espírito Santo Lava todos Fortaleça todos Quem aqui nessa noite Veio até a frente Eu não sei Está aceitando a Jesus Reconciliando com Jesus Por favor Levanta sua mão Assim pra mim Muita gente Está no meio Da igreja também E você está ouvindo Pela rádio Repita essas palavras Comigo dizendo assim Senhor Jesus Eu me arrependo De todos os meus pecados Me perdoa Jesus Eu te aceito Como meu Senhor E Salvador Na minha vida Fala pra ele Jesus Eu te aceito Como meu pastor Como meu noivo Como meu rei Como meu juiz Faz de mim E da minha família A tua vontade Amém 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 Se Deus tocar no seu coração E você sentir vontade Você que se reconcilia Aceita Jesus Você pode ir ali Onde estão aquelas pessoas Pra pegar o seu nome Porque nós queremos orar por você Mandar mensagens bíblicas Pra vocês Os demais podem voltar Voltem Diferente Lento Se Jesus chegar agora A gente vai estar no céu Amém 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 Amém